Neste sábado, a partir das sete e trinta e cinco da noite, você vai ver um programa especial da décima quarta feijoada de carnaval do Yacht Club de Arasatuba, realizada em um dos ambientes mais bonitos do interior paulista. Programa especial da décima quarta feijoada de carnaval do Yacht Club, sábado, a partir das sete e trinta e cinco da noite, aqui no SBT Interior. Oferecimento, Grupo Lumière Citroën, concessionárias em Rio Preto e Arasatuba.